Oi, turma! Bora, turma! Oi, turma! Bora, turma! Mais uma goleada do Palmeiros aqui na Copinha O Palmeiros já está no ataque O Palmeiros está no... Pelo amor de Deus Começou aqui o Palmeiros na Copinha Palmeiros e União ABC Acho que é do Mato Grosso Mais um 6x7x0 do Palmeiros Aí Vai ser Mais uma goleada Desse time do Palmeiros que é O maior candidato Vai ganhar de novo O tricampeonato da Copinha Puta que pariu Está certo? Está no ataque de novo Vamos lá Vai enfiar um 6x7 de novo no Palmeiros Vai enfiar um 6x0 Porra! Caralho! Cadê eu? Porra! Tô mais no rabo, rapaz! Que bosta! Porra! Caralho! Porra! O Palmeiros aqui Está louco, cara! Porra! Que caralho! Não vou pegar nenhum gol de novo, cara! Porra! Caramba! Quanto que não está lá? Só da Palmeiras, cara! Abriu a porteira Agora já era Vai ser um 6x7 Está louco! Não é essa porra Que não grava! Eu, caralho! Porra! Já era! Estou um fedor de suor aqui também Um calorão desgranido Está aqui, rapaz! 23 minutos do primeiro tempo E o Palmeiras faz 1x0 Já! Abriu a porteira Agora já era Vai ser um 6x7 Para o Palmeiras Olha lá! Olha o Palmeiras no ataque de novo Olha! Olha o Palmeiras no ataque de novo Vamos ver! Olha! O moleque perdeu a bola! Acerta! Vai ser um 6x7 para o Palmeiras Está louco, rapaz! Que porra! Vai ganhar essa copinha de novo É o melhor time mesmo! Até que o pessoal do Neon BC Está segurando Veio o Palmeiras Olha a Arena Baruerini Está lotado de palmeirense, cara! Agora o campo da Tia Leila também, né? No campo do Palmeiras Está lotado! Está cheio de palmeirense aí Até que eles estão segurando Vai para 40 minutos Está 1x0 Apesar que no primeiro jogo No primeiro jogo do Palmeiras No primeiro tempo Acabou 2x0 do Palmeiras No segundo tempo Os caras fizeram 6 gols 5 gols Foi 7x0 Então Isso não quer dizer muita coisa não Está certo? Já que o Palmeiras faz outra aí, mano A diferença é monstra É absurda Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, olha A diferença no Tia com o outro É absurda Está louco Abriu a porteira 5 minutos no segundo tempo 2x0 Palmeiras Agora vai meter a goleira Golaço 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 do menino A tabelinha Cauã Menina Golaço Goleirão Joga a luva Golaço 2x0 2x0 Palmeiras 5 minutos no primeiro tempo E agora É capaz do Palmeiras As vezes eu acho Pior que quem está errando o gol, mano Mas a diferença é absurda, cara Desses times grandes aí Para esses times mais Para esses times pequenos aí na copinha A diferença é absurda E o Palmeiras deve fazer aí Ter 3, 4 Acho que 4x0 O Palmeiras faz no mínimo aí, tá certo? 2x0 O treinador tá mandando O treinador do Palmeiras Ai, vamos jogar Vamos meter gol Vamos meter gol Vamos meter gol E o campo tá lotado, rapaz A Arena Baruerista tá lotada Domingo, sol Calor É um programa legal pra assistir O jogo não deve ser um ingresso caro Talvez até de graça É um programa legal Pra você levar pra família, né? Pênalti pro Palmeiras Falei, ó Quase que eu não pego o gol aqui Pênalti Estevam na bola A EMT 3x0 agora 16 minutos 16 anos de idade, moleque A EMT 3x0 o Palmeiras agora Apitou Partiu Ele faz assim, né? Olha lá A bola tá aqui e faz assim Olha lá Vai fazer gol Bolaço Bolaço Bateu no ângulo Ah, louco Moleque é bom Bateu no ângulo Existe golaço de pênalti? Existe O goleiro de um lado Ele meteu a bola lá no ângulo Do outro lado, irmão 3x0, 17 minutos Eu botei 7x0 Acho que 7 não vai ser não Mas vai ser uns 4, 5 Bolaço No ângulo Ó O Palmeiras O Palmeiras tá indo pra 17ª vitória seguida na Copinha, irmão 17ª vitória seguida do Palmeiras na Copinha, tá certo? Acho que é isso mesmo 17ª vitória seguida na Copinha Olha eu aqui, cara Ô, caralho Aí, ó Aí, turma Ó o Cardaniel Aí, ó Aí eu peguei o gol do Palmeiras aqui, Cardaniel Pô, Cardaniel Fala oi pra turma, hein, Cardaniel Aí, ó É Aí, ó Gol do Palmeiras lá, cara E você fica aí, aqui Fazendo bagunça Tá desde cedo fazendo bagunça O seguinte perdeu um gol do Palmeiras, olha lá 4 a 0, Palmeiras, Cardaniel 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 Ó o Cardaniel aí, turma É, ó Ele tá procurando, rapaz Ontem ele pegou um passarinho Olha lá Você trabou a televisão, Cardaniel Ô, Cardaniel 4 a 0, Palmeiras 4 a 0, o que que é, homem? Tem nome de craque Ei, Cardaniel Cadê o C, cara? Ô Caralho 4 a 0, 33 minutos O Palmeiras vai fazer 5 Já volta aqui com o quinto gol do Palmeiras Fica vendo Já volta aqui com o quinto gol do Palmeiras Olha, Cardaniel Nossa Senhora Palmeiras lá Aí, não vai Eu achei que ia voltar É o Cardaniel Ele entrou debaixo do sofá quebrado Ó, o sofá tá quebrado ali, tá ligado? Ele tá debaixo do sofá quebrado ali Ó, ele aqui agora Ô, caralho Puta que pariu, cara Você viu aí? Ó, o Palmeiras deu o quinto gol aí Achei que ia voltar aqui pra falar o quinto gol do Palmeiras Mas deu 4 a 0 Deu 4 a 0 Deu 4 a 0 Mas no final aí parece que o Palmeiras teve chance Mas acho que os cara começou até meio que tirar o pé Né, mano? O Palmeiras agora pegou ele e tá classificado já Já tá classificado e o menino estema joga demais Fez um golaço de pênalti 4 a 0 Ele sofreu o pênalti e ele bateu Fez um golaço, cara Mas foi no ângulo Boleiro com o outro Bola pro... Bola pra um lado e boleiro pro outro Tá certo? 4 a 0 o Palmeiras É a melhor base do Brasil E... É o principal candidato A ganhar a Copinha Trim campeonatos seguidos O Palmeiras ganhar 7 vitórias seguidas Desse time do Palmeiras na base aí Que... Tá arrebentando todo mundo Ah, é o Riquelme Também pegou O nome de craque Valeu, tamo junto Um abraço é nóis Tchau Não dá pra secar não